Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, que a infinita graça do nosso bendito Senhor possa se derramar de uma maneira muito especial sobre nós. Eu quero compartilhar uma palavra, mesmo que ela não esteja diretamente ligada à mesa, mas eu creio que de alguma maneira ela vai nos fornecer um caminho de adoração, de contemplação, de gratidão. E é também uma palavra que precisamos considerar. Porque ela tem seus aspectos práticos em relação a nós como igreja. E como nós precisamos de ser ajudados pela vara do Senhor, pelo cajado do Senhor, para que nós possamos refletir sempre em nossa caminhada, como temos vivido essa vida de igreja. E o que é a igreja? Nós temos que estar fazendo sempre essa pergunta. O que é a igreja? Como nós temos caminhado como igreja? Porque o inimigo ele trabalha de maneira poderosa pelas sutilezas, seus instrumentos sutis, às vezes imperceptível, vai mudando o nosso foco de maneira milimétrica. E a gente não percebe. Quando a gente se dá conta, tivemos um desvio tão grande. E entristecemos o Senhor. E podemos ficar como Israel no reinado de Saul. Um Israel sem a arca do Senhor. Então, você imagine o quanto é sério. Como Sansão, que se levantou para lutar, porém não sabia que o Espírito Santo já havia se retirado. Então, como nós podemos ser surpreendidos por situações assim, de estarmos caminhando com o nosso culto, com a nossa programação, com os estudos da palavra, e não percebermos que o Senhor já se afastou, o Senhor não está no nosso meio. Então, nós podemos ficar com o culto e não ter o Senhor. Eu creio que aquela oração de Moisés a Deus. Se a tua presença não for conosco, não nos tire deste lugar. Em outras palavras, ele estava dizendo. Se não temos a tua presença, então não queremos nada, não queremos Canaã. Se não temos a tua presença, é melhor morrermos aqui, nesse deserto. Ele estava dizendo justamente isso. Sem a tua presença, eu prefiro morrer a míngua desse deserto. Prefiro a morte do que perder a tua presença. É isso que ele estava dizendo, lá em Êxodo capítulo 33. Se a tua presença não for conosco, nós não sairemos deste lugar. E aqui, podemos incluir mais uma outra palavra. Queremos andar, mas na tua presença. Meus irmãos e irmãs, eu quero abordar com vocês, sobre Betânia, uma visão microscópica dos aspectos práticos daquilo que é a igreja no coração do nosso Senhor. O que significa a igreja no sentido prático? Não no sentido da definição, mas no sentido prático. O que é a igreja? Quando o nosso Senhor esteve na terra, e você pode olhar isso nos evangelhos, você vai ver algo muito distinto entre dois lugares. Jerusalém e Betânia. Você vai ver Jesus chorar por Jerusalém, mas ele nunca chorou por Betânia. Betânia era um lugar distinto para o Senhor. Betânia se tornou um lugar especial para o Senhor. O Senhor visitou Betânia algumas vezes. E em cada uma dessas visitas do Senhor a Betânia, nós temos algumas lições que vão nos mostrar as particularidades distintas daquilo que é a igreja. Aquilo que verdadeiramente significa a igreja, no sentido prático, da definição. E nós precisamos agarrar essas verdades, porque essas verdades, elas não estão aqui apenas para serem contempladas, lidas, estudadas, porém vividas. O que eu desejo no meu coração é que cada um dos que estão recebendo esta palavra possam, de uma vez por todas, agarrar este assunto, apropriar deste assunto, rever este assunto, orar sobre este assunto. Porque, se não, irmãos, como eu estava dizendo, as sutilezas vão nos enganar. Daqui a pouco, nós, sem percebermos, teremos desvios profundos na prática, no nosso andar, na nossa devoção, no nosso serviço, na doutrina. E com a falsa consciência de que estamos fazendo tudo certo. Aquele pragmatismo. Se dá certo, então não precisa mudar. Irmãos, não é o que dá certo, é o que está certo. Tem muita coisa que está dando certo no mundo. Tem muitas práticas que, aparentemente, estão dando certo. A Bíblia fala assim, Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles é morte. Nós nunca podemos esquecer que a igreja, ela é governada pela vida. A vida do Senhor. A igreja não é governada, primeiro, não é governada por homens. Deus, ele se manifesta, o seu governo, por meio de homens que ele escolhe. Homens dádivas. Não são homens especiais, são homens com uma especial incumbência. Então é muito importante saber isso. Uma outra coisa que nós não podemos perder de vista. A vida sempre está à frente. A vida do Senhor, como na igreja primitiva. O Espírito Santo, ele está sempre à frente, conduzindo tudo pela vida. E o testemunho daquilo que é de Deus é o fluir, não é o instituir. Não vamos instituir, vamos deixar fluir, porque a vida faz fluir. Agora, quando o homem coloca as suas mãos, ele quer instituir. A instituir isso, instituir aquilo, porém, não tem vida. Eu creio que esta é a maneira simples do Senhor se manifestar e se revelar. Então, Betânia nos proporciona uma visão profunda da igreja no sentido prático. Eu repito mais uma vez, eu acho que é até cansativo isso, irmãos. Mas já disse para vocês, a repetição é a quinta essência do ensino. Então, nunca é demais repetir. Nos evangelhos, nós vamos encontrar aquilo que podemos considerar a parte mais profunda da Bíblia. As verdades mais profundas de toda a palavra de Deus, as dimensões mais profundas de toda a palavra de Deus, nós encontraremos no ministério de Cristo, na pessoa de Cristo. Por isso, essas visitações nos levam a mergulhar naquilo que é as verdades mais profundas da igreja no sentido prático. Eu me atrevo a dizer para vocês, por mais que nós temos toda a extensão da história da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver toda essa extensão, tendo sua ênfase na obra da igreja, ou na obra e a igreja. Porém, de uma forma mais microscópica, mais profunda, mais detalhada, na questão prática, ou nas questões práticas, nós aprenderemos com as visitações do Senhor, a cidade de Betânia. Então, como eu estava dizendo, Jerusalém e Betânia formam para nós um paradoxo, porque Jerusalém é a representatividade de tudo aquilo que se tornou a religião. Na verdade, o Senhor começou o seu ministério aí, partido da Galiléia, e o foco dele era Jerusalém. Ele tinha o alvo em Jerusalém. Ele buscou Jerusalém. E quando você pega as duas visitas do Senhor a Jerusalém, em João capítulo 2, e em Mateus capítulo 21, você vai ver que, primeiro o Senhor vai a Jerusalém, o que ele encontra? Ele encontra a religiosidade, ele encontra a deturpação espiritual, ele encontra o mercado aberto das coisas sagradas, o desvio da liderança, a apostasia, a frieza, a indiferença, e tudo isso, podemos sintetizar na palavra religiosidade, espiritualismo. Depois de três anos e seis meses, o Senhor volta a Jerusalém. O que ele encontra? Ele encontra as mesmas coisas. E nós podemos ver ali a metáfora da figueira. Aquela figueira amaldiçoada, representa, ou representava, a rejeição do Senhor por Jerusalém. E nós temos aquelas três frases clássicas para nos mostrar isso. Quando ele chega em Jerusalém, a primeira vez, ele olha para o templo e chama. Casa de meu pai. Depois, ele vai se referir ao templo como, minha casa. E por último, ele vai se referir ao templo como, vossa casa. Casa de meu pai, minha casa, vossa casa. Você vê que o Senhor vai se distanciando de Jerusalém? Então, isso é muito sério, irmãos. Só o Espírito Santo, para nos revelar isso. Eu não tenho a menor capacidade, de levar vocês a entenderem isso. Porque vocês podem ouvir isso só como história. Como uma linda ilustração. Não, irmãos. Não é uma linda ilustração. É uma contundente exortação. O que nós podemos nos tornar. Não foi um Senhor que abandonou Jerusalém. Foi Jerusalém que abandonou o Senhor. E aí, eu te sugiro duas coisas. Se você quiser estudar esse assunto. Tome a igreja de Filadélfia. Tome a igreja de Laodiceia. Faça uma relação da igreja de Filadélfia. Com Betânia. E faça uma relação da igreja de Laodiceia. Com Jerusalém. E aí, você vai ter o quadro. De tudo aquilo que está acontecendo com o povo de Deus nesses dias. Eu quero ajudá-los. A compreender isso. Ah, irmãos. Que o Senhor ganhe o nosso coração com esta palavra nesta manhã. Que ao ouvirmos esta palavra. Nosso coração esteja quebrantado. Rendido. Que nós possamos levantar um clamor e dizer. Senhor, não passe de nós. Não dê as costas para nós. Não nos permita ser uma religião fria, sem vida. Não nos permita, Senhor. Não nos permita viver o Evangelho na superficialidade. O Senhor está voltando, meus irmãos. É hora de nós aproximarmos mais dEle agora, aos seus pés. É hora de nós nos fortalecermos na comunhão, na oração, na palavra. Na mesa do Senhor, na adoração. É hora. Como os irmãos, de maneira geral. Você vê, sem uma falta de desgoverno, de direção e de tudo mais. O Senhor tem nos dado uma oportunidade ímpar, neste lugar. De receber uma água cristalina que desce do seu trono. A sua palavra. Mas não é só a palavra que ela vem matar a nossa sede. Ela também vem nos lavar. Ela vem nos limpar. Ela vem fazer uma obra preciosa na nossa vida. Para que nós tenhamos um coração renovado. Em cada oportunidade. Onde nós nos encontramos. Para reunir. Para adorar. Para comungar. E para desfrutar da presença de Deus. Eu posso dizer, irmãos. O Senhor está dizendo para nós. Minha casa. Ele está dizendo para mim e para você. Vocês são a minha casa. Eu creio que o Senhor não está dizendo, vossa casa. Não. Minha casa. Casa de meu Pai. Eu espero que isso seja algo contínuo, irmãos. Que nós não venhamos perder isso. A primeira visita que o Senhor fez a Betânia. Se você quiser abrir a sua Bíblia. Está em Lucas capítulo 10. Eu vou ler bem devagar. Lucas capítulo 10. Versículos 38 a 41. É importante, irmãos. Frisarmos cada frase. Cada palavra. Em uma hora. Ou 40 minutos. É claro que eu não vou pregar tudo isso. A gente não vai conseguir. Ver todos os detalhes. Então eu quero ser mais objetivo. Apenas tocar em alguns. Lucas capítulo 10. Versículos 38 a 41. Diz assim. Indo eles de caminho. Entrou Jesus numa aldeia. Num povoado. A Betânia era uma aldeia mesmo. Um povoadozinho. Jerusalém considerada. Era uma grande cidade. E certa mulher. Chamada Marta. O hospedou na sua casa. Essa palavra hospedou. Ela vem de uma raiz do texto grego. Que significa. Acolher. Com muita alegria. Com muito prazer. Tinha ela uma irmã. Chamada Maria. Engraçado que. Uma palavra vem do grega. A outra vem do aramaico. Mas as duas palavras. Elas tem uma raiz. De amargura. Era como se essas mulheres. De alguma maneira. Elas tivessem. Ou carregassem. Nelas. Uma raiz de amargura. Talvez problemas. Não resolvidos. Brechas. Abertas. Cicatrizes profundas. Mas é apenas uma sugestão. Da exposição aqui. Irmãos. Tinha ela uma irmã. Chamada Maria. E essa quedava-se. Assentada. Aos pés do Senhor. Ao ouvir-lhe. Os ensinamentos. Os ensinamentos. Marta agitava-se. De um lado. Para o outro. Ocupada. Em muitos serviços. Então. Se aproximou de Jesus. E lhe disse. Senhor. Não te importes. Que minha irmã. Tenha deixado que eu. Fique. A servir sozinha. Ordena-lhe. Que venha. Ela me ajudar. Respondeu o Senhor. Marta. Marta. Andas inquieta. E te preocupas. Com muitas coisas. Entretanto. Pouco. 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 É necessário. Ou mesmo. Uma só coisa. Maria. Pois. Escolheu a boa parte. E esta. Não lhe será tirada. Aqui nós temos. Os primeiros textos. Que vão nos ajudar. A ter uma visão. Dos aspectos distintos. Práticos. Daquilo que é a igreja. Segundo o coração do Senhor. Que coisa linda. Irmãos. O Senhor. Em suas visitas. A Betânia. Deixar. Relatado para nós. De uma maneira. Enigmática. Porém. O Espírito Santo. Escancara para nós. Nos mostrando. A sublimidade. Da palavra de Deus. Que não é uma palavra. Apenas que contém. História. Mas é uma palavra. Que contém. Na história. A revelação. Da mente de Deus. É muito mais. Do que contar. Para nós. Histórias. Acontecimentos. O que a palavra de Deus. Faz. É nos mostrar. Que nos acontecimentos. Há a mente de Deus. Existe a mente de Deus. E só o Espírito Santo. Irmãos. Ele tem a chave. Para abrir. E revelar. Para mim. Para você. Todo o significado. Daquilo que está aqui. Então você vê. Que Betânia. É visitada. Pelo Senhor. Quando o Senhor chegou. Olha a primeira palavra. Que nós temos que tomar. O Senhor foi hospedado. Ali. A palavra que. Eles buscaram. Do texto original. É muito importante. Você vai encontrar essa palavra. Uma tradução melhor dela. Quando você ler Lucas. O capítulo 8. E o versículo 13. Quando diz assim. Aqui caiu sobre a pedra. São os que. Ouvindo a palavra. Recebem com alegria. Essa frase. Recebe com alegria. De Lucas. Capítulo 8. Versículo 13. Traduz para nós. A palavra hospedou. Aqui. Do capítulo 10. Então o que quer dizer. Quando o nosso Senhor chegou em Betânia. Diz que ele foi recebido com alegria. A alegria. Irmãos. Esse é o primeiro ponto. Que eu quero destacar. Sobre o aspecto prático. Da vida da igreja. Porque nós temos que pensar. Na igreja. Em tudo aquilo que a compõe. Tanto em nossa individualidade. Como membros. Nós somos membros desse corpo. Nós somos membros dessa igreja. Essa igreja é tanto local. Como ela é universal. E ela é histórica. Ela é local. Porque aqui está uma parte dela. Ela é universal. Porque ela abrange. Todos os cristãos. Em todos os lugares. Ela é histórica. Porque ela não começou comigo. Ela não começou com você. Ela começou lá atrás. No nosso Senhor Jesus. Quando ele disse. Eu. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno. Não prevalecerão contra ela. E ele morreu por ela. Ele ressuscitou por ela. E ele disse para os discípulos. Ficai em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficarem em Jerusalém. E veio o Espírito Santo. Sobre todos aqueles. Quase 120. E a partir dali. A igreja. Ela tem a sua expressão prática na terra. Então ela é histórica. Ela é universal. Ela é local. Ela é pessoal. Porque cada um de nós. Fazemos parte desta igreja. Mas. O que nós podemos extrair disso aqui? A igreja é o lugar. Onde o Senhor é recebido com alegria. Vê isso irmãos. Porque quando você estuda. A raiz dos nomes. Marta e Maria. Você vai chegar justamente aí. Seja no hebraico. Seja no aramaico. Você vai chegar justamente aí. Duas mulheres amargas. Podemos dizer. Duas mulheres que tinham feridas sim. Mas quando o Senhor entrou. A alegria chegou. A alegria chegou. Como é possível nós. Como igreja. Estarmos aqui reunidos. Todos temos problemas. Eu tenho os meus problemas. Os meus problemas me entristecem. Me limitam. Me esmagam. Os teus problemas também. Quantos aqui estão passando problemas. Grandiosos. Quantas vezes você chorou. Esta semana. Pelos seus problemas. Pelas suas lutas. Quantas vezes você se sentiu. Impotente. Esmagado. Pelas suas lutas. Mas há algo. Diferente para mim. Para você. Porque quando nós podemos nos reunir com a igreja. A alegria chega. E a alegria não é uma sensação. Em nossa alma. A alegria é uma pessoa. Que está presente. Habitando o nosso espírito. A alegria está aqui. A alegria para nós. Não é um estado de espírito. É uma pessoa. E nós temos que ter essa consciência. Irmãos e irmãs. Não percam esta consciência. Não percam esta alegria. O que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4. No corredor da morte. Você já viu algumas cartas escritas no corredor da morte? São cartas de arrependimento. São cartas de arrependimento. São cartas de remorso. São confissões. De desespero. De pessoas angustiadas. Paulo escreveu uma carta. No corredor da morte. Não uma. Outras. Mas eu quero me referir a esta. Por causa desta singularidade. Filipenses. Nesta carta. Ele vai dizer lá no capítulo 4. Alegrai-vos. No Senhor. Outra vez vos digo. Alegrai-vos. Não é alegrar do. Não é alegrar. Naquilo que ele faz. É alegrar. Em quem ele é. Alegrai-vos. No Senhor. Outra vez vos digo. Alegrai-vos. Meus irmãos e irmãs. Eu peço a vocês. Considerem-se em nome de Jesus. Não venhamos perder a nossa alegria. A nossa alegria. É uma dádiva. A nossa alegria. É algo tão precioso. Tão valioso. Que dinheiro. Nenhum deste mundo poderá comprar. Alegria que você tem. Alegria que você tem. Você não vai ganhar num consultório de psiquiatria. De psicologia. Em terapia. A alegria que você tem. Ela foi derramada para dentro do teu coração. Foi o que Maria encontrou naquele dia. Quando Maria encontrou aquela alegria. Sabe o que ela fez? Se rendeu. Ela se desarmou. Ela se desarmou. Ela se rendeu. Aqui nós temos um paradoxo. Duas mulheres. Marta e Maria. Quando o nosso Senhor Jesus chegou. Marta também amava o Senhor. Ela foi tomada de alegria. Mas ela se perdeu no serviço. Ela colocou algo fora do seu lugar. Ela trocou o fundamento. Ela colocou o serviço. A frente da devoção. E ela buscou. Alegrar o Senhor. Em fazer coisas para o Senhor. Isso o que fez Marta. Maria ao contrário. Maria se lançou aos seus pés. E ela não falou nada. Se você estudar a história dessas mulheres. Você vai perceber algo. Maria é muito calada. Marta fala muito. Maria aprendeu. O poder do silêncio aos pés do Senhor. A oração devocional. A oração onde você mais procura escutar Deus. Do que falar com Ele. A oração que tem a ver muito mais com falar de Deus. Do que falar com Deus. Isso foi em Maria. Maria senta os seus pés. E logo que Marta vai ao Senhor para poder dizer a Ele. O que estava acontecendo naquela casa. O que estava acontecendo é que ela estava servindo sozinha. E sua irmã não fazia nada. E quando ela está falando. O Senhor faz uma inferência muito importante. O Senhor diz assim. Marta, Marta. Sete pessoas ouviram isso. Marta, Marta. Isto é chamamento. O Senhor desperta Marta no seu chamamento. Os estudiosos dizem. Todas as vezes que ocorre o duplo chamamento. É que o Senhor está despertando em alguém a sua vocação. O Senhor diz. Marta, Marta. Você está inquieta. Você está agitada. A tradução dessas frases do original. O Senhor está dizendo. Você está emocionalmente desgastada. E mentalmente perturbada. O que Marta estava fazendo, irmãos. Não era ilícito. O que estava acontecendo ali. Era o como ela estava fazendo. Ela estava fazendo algo com a sua mente agitada. Perturbada. Perturbada. Ansiosa. O que ela tinha em vista. Era fazer algo para o Senhor. E não deixar ser trabalhada pelo Senhor. E que lição nós temos aqui, irmãos. A lição que nós temos aqui. Que na vida da igreja. No sentido prático. Todo serviço. Tem que ser fruto do trabalho do Senhor. Na nossa vida. Não é a competência de alguém. Não é a capacidade de alguém. Mas é a submissão ao Senhor. É o trabalho do Senhor na nossa vida. Que nos habilita a servi-lo. A trabalhar. Porque muitas pessoas. Só se ocupam em fazer coisas. Se ocupam em funções. Só se ocupam em serviços. O que nos habilita para o serviço. Não é a capacidade de realizá-lo. Mas é o trabalho do Senhor na nossa vida. É quanto o Senhor trabalha profundo. Em minha alma. É que me habilita para o serviço. Por isso você vê muitas pessoas. Que amam trabalhar para o Senhor. Porém a vida devocional é fraca. A vida de comunhão é fraca. A vida na palavra é superficial. Essas pessoas jamais. Deveriam colocar as suas mãos. No serviço do Senhor. Deveria colocar os seus pés. Seus joelhos. Dobrado aos pés do Senhor. Como fez. Maria. Irmãos. São muitas lições. Aqui em Betânia. Nesta primeira aparição do Senhor. Nós temos muitas lições. Porém eu não vou poder falar todas. Essas são algumas. Nós temos pouco tempo aqui. E quero aproveitar cada um deles. Cada um dos minutos que tenho aqui. Para poder mostrar isso para vocês. Observe bem. Que Maria. Ela quedava-se. Ela estava sentada aos pés do Senhor. E o Senhor diz. Para Marta. Que esta. Era a atitude correta. Ele diz assim. Pouco é necessário. Ou melhor. Uma só coisa. O Senhor está dizendo aqui. Que a principal. Atitude do cristão. Aquela que ele deve ter. Em preeminência. É vida devocional. Irmãos e irmãs. Sem vida devocional. Ministério da palavra. Fraco. Pode ter eloquência. Pode ter conhecimento. Mas não expressa vida. Sem vida devocional. Podemos ter cânticos. Podemos ter música. Podemos ter organizações. Podemos ter muitas coisas. Porém isso não produz vida. Isso não produz nada. É barulho de lata vazia. Isso não toca o coração do Senhor. Então nós temos aqui. Uma maravilhosa exortação. Para nós. Vida devocional. O Senhor diz que isto é necessário. É aqui. Que devemos começar. A nossa vida cristã. No sentido prático. Por onde. Eu começo. A vida cristã prática. Na devoção. Muitas pessoas já me perguntaram. Luiz. O que que eu faço? Qual é o meu encargo? Onde eu posso servir o Senhor? Eu queria tanto poder cooperar. Aqui está a resposta. Comece por aí. Vida devocional. Estabeleça a sua vida devocional. De maneira honesta. Sincera com o Senhor. Aí você vai ver o serviço fluir. O serviço deve fluir. Da nossa vida devocional. Todas as pessoas. Que procuram exercer o serviço. Sem vida devocional. Eles cansam. Eles fadigam. Eles perdem a clareza. A direção. A visão celestial. A unção. Começam a usar a força. O argumento. Começam a secularizar a palavra de Deus. E isso é algo que fica claro. Falta de vida. Falta de quebrantamento. Então meus irmãos. Que lição linda. O Senhor está nos dando aqui para nós como igreja. Que o Senhor restaure a nossa vida devocional. Que nós sejamos essa Betânia. Aonde a presença do Senhor nos traz a sua alegria. É a alegria do Senhor que é o poder. Que é a nossa força. É a alegria dele. Se ele está alegre em nosso meio. Vamos descansar irmãos. Mesmo que Jesus esteja dormindo no teu barco. E a tempestade. É perigosa. É devastadora. Não se preocupe. Ele mesmo dormindo. No barco da tua vida. Você estará seguro. Vamos para. Uma outra passagem. A segunda vez que o Senhor foi a Betânia. Está em João capítulo 11. Os textos são longos. Eu vou apenas ler alguns. João capítulo 11. Os versículos 1 a 44. João. Evangelho de João. Capítulo 11. Versículos 1 a 44. Diz assim. Estava enfermo. Lázaro de Betânia. Da aldeia de Marta e Maria. Sua irmã. Versículo 4. Ao receber a notícia. Disse Jesus. Esta enfermidade não é para a morte. E sim. Para a glória de Deus. Afim de que. O filho de Deus. Seja por ela glorificado. Versículo 5. Ora amava Jesus. A Marta. E a sua irmã. E a Lázaro. Versículo 21. Quando Jesus chegou. A Betânia. Disse. Pois Marta. Senhor. Se estiveras aqui. Não teria morrido. Meu irmão. Versículo 25. Disse Jesus. Eu sou a ressurreição. E a vida. Quem crê em mim. Ainda que morra. Viverá. E todo aquele. Que vive. E crê em mim. Não morrerá. Eternamente. Versículo 29. Ela ouvindo isso. Levantou-se de pressa. E foi ter com ele. Agora isso aqui é Maria. Porque Maria ficou sentada. Marta saiu ao encontro de Jesus. Na porta de Betânia. Na entrada de Betânia. Marta estava em casa. Agora olha que lindo. Quando Marta ouviu. Que Jesus. Tinha chegado. Sabe o que ela fez? Levantou-se. De pressa. De pressa. E foi ter com ele. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus. Ao vê-lo. Ela fez. O que ela sempre amou fazer. Ela lançou-se. Aos seus pés. E ela disse. Senhor. Se estiveras aqui. Meu irmão não teria morrido. Ela só disse isso. Porque Marta não era muito de falar. Marta era muito de fazer. Fazer algo para o Senhor. Ela não tinha muito o que falar. Para o Senhor. Mas. Ela tinha muito que se entregar para Ele. Maria aliás. Maria sempre estava ocupada. Com a entrega de sua vida ao Senhor. Ela sabia que a. A mais alta expressão. De sua vida. Estava na entrega. E não nas palavras. Irmãos. Isso é para mim. Uma exortação esmagadora. Porque a gente fala. Tanto para o Senhor. Em oração. Mas não fazemos nada. Na nossa vida. Falamos tanto. Pedimos tanto. Apresentamos tantos problemas. Para o Senhor. Mas aquilo que Paulo diz. Lá em Atos 20. Quando ele foi exortado. Quanto ao perigo. Da sua última viagem missionária. Quando ele estava. Para voltar. Daquela última viagem. Ele foi alertado. Das tribulações. Das lutas. E tantas outras coisas. Aí ele diz assim. Em nada. Eu tenho a minha vida preciosa. Para mim mesmo. Oh irmãos. Sabe o que que Maria nos ensina? Que a sua vida não era preciosa. Para ela mesma. A sua vida só era preciosa. Se fosse para o Senhor. Não havia outro. Objetivo na sua vida. A não ser que ela se tornasse. Preciosa para o Senhor. Esta é a lição de Maria. De Betânia. E que lição deve ser para nós irmãos? Porque quando a nossa oração. Não combina com a nossa entrega. Nós demonstramos incredulidade. Porque na hora da oração. Nós somos tão quebrantados. Tão rendidos. Mas no nosso dia a dia. Nós não somos. Nós não percebemos. O quanto perdemos tempo. Com coisas fúteis. Vias. Como nós não percebemos que. Muitas das pessoas que o Senhor te deu. Naquele dia. Para você se encontrar com elas. Com elas. Elas deveriam se tornar. Na noite. O motivo da sua intercessão. Nós não percebemos. O quanto o Espírito Santo. Vai nos mostrando o nosso dia a dia. Para que aquilo se torne a noite. Ou seja. Que horário for. A nossa intercessão. Nós esquecemos de interceder. Mas vivemos pedindo. Ore por mim. Ore por mim. Ore por mim. Então. Esse descompasso. Mostra. O quanto. Nós não entendemos. Não temos consciência. De tudo. Que o Senhor. Significa para nós. Olha. Essa mulher. Essa mulher. É uma escola. De devoção. Ela diz. Sim. Senhor. Se. Tu estivesse aqui. Meu irmão. Não teria morrido. Ela só diz isso. Mas ela está aos pés. Marta. Não se lançou aos pés do Senhor. E você vai ver. O tanto que ela. Diz para o Senhor. Que ela fala tantas coisas. Eu sei. Senhor. Que meu irmão. Vai ressuscitar. No último dia. Ela. Ela dá um discurso. Para o Senhor. Maria. Só disse isso. E lançou-se aos seus pés. Agora. Eu quero que você observe. Versículo 33. Aqui tem uma frase. Jesus vendo-a chorar. Está vendo aí? Jesus vendo-a chorar. Olha. A última parte. Desse versículo 33. Agitou-se no seu espírito. E comoveu-se. Aí no versículo 35. Jesus chorou. Meus irmãos. Eu sei que. Existem muitas abordagens. Por que que Jesus chorou? Será que Jesus chorou? Por quê? Jesus chorou porque o Lázaro estava morto. Você acredita nisso? Eu não acredito. Porque não tem lógica. Se ele disse que essa morte. Era para a glória de Deus. Se ele estava ali. Ele tinha certeza. E consciência. Que ele estava ali. Para operar aquele grande milagre. Ele disse lá atrás. Que aquela. Aquela. Aquela morte. Seria para a glória de Deus. Seria para que ele fosse glorificado nela. Então não foi por causa do. Lázaro. Não faz sentido. Mas por que que Jesus chorou? A gente. Muitas vezes. Inventa. Coisas. Use a hermenêutica. A ciência da interpretação da Bíblia. Só dá um motivo aqui. E nós temos ele. Você pode dizer. Eu não concordo com você. Não precisa. Mas pelo menos faz uma coisa. Leia a Bíblia com mais cuidado. E você vai ver. Por que que ele chorou? A primeira coisa diz. Vendo-a chorar. Segundo. Agitou-se no seu espírito. Foi o choro. De Maria. Que comoveu o coração do Senhor. Irmãos. Isso é lindo. Porque o Senhor não está dando para nós história. Ele está dando para nós lições. Daquilo que ele espera de nós como igreja. Só uma igreja rendida aos pés do Senhor. Consegue comover o seu coração. Veja que. Ela disse. Se o Senhor estivesse aqui. Há quatro dias atrás. Se o Senhor tivesse chegado. Meu irmão estava aqui vivo. Ela tinha certeza. A questão é que Deus não anda. Nosso Senhor Jesus não anda no nosso tempo. Escute. O Senhor não anda no nosso tempo. Ele está fora do tempo. Ele está na eternidade. Ele não vê as coisas. Só no presente. Ele já vê todas as coisas. Terminadas. Concluídas. E tudo. Tendo sido já. Trabalhado. Cooperado. Para o bem do seu propósito. Então ele não anda no nosso tempo. Ele não anda na nossa velocidade. O Senhor está acima de tudo e de todos. Ele tem tudo no controle da sua mão. E porque nós ainda estamos no corpo dessa carne. Ilimitados pelo tempo e pelo espaço. Nós nos angustiamos. Você começa a orar e dizer. Senhor. O meu conge, Senhor. Salva ele. Meus filhos. Essa doença. Tantas coisas que nós colocamos. E parece que o Senhor não ouve. Ele não age. É porque nós olhamos as coisas do nosso tempo. E aqui o Senhor nos mostra algo. Que Ele se compadece sim. Das nossas angústias. Ele é um sumo sacerdote fiel. Misericordioso e fiel. Ele se compadece das nossas fraquezas. E compadecer aqui é sofrer junto. Ele sente a sua dor. Mas Ele não ouviu ainda por quê? Porque Ele sabe a hora e o tempo de ouvir. Porque não é só responder as suas orações. Nas suas orações Ele também está trabalhando para transformar o meu e o teu caráter. Ele está moldando a nossa vida. Porque, irmão, seria como que uma mágica. Se Ele respondesse tudo que nós pedimos para Ele na hora que pedimos. Ele vai responder tudo em conformidade a sua vontade para o louvor da sua glória. Ele não vai ficar brincando conosco de oração e resposta. Porque mais do que você ter a resposta daquilo que você pede. E a certeza que você tem Ele e que Ele tem você. Que você não vai desistir de amá-lo. Só porque Ele ainda não respondeu. Só porque Ele não está fazendo como você pede, como você quer. Porque você ama Ele porque Ele faz ou por quem Ele é? Maria amava o Senhor por aquilo que Ele era. Sempre no coração dela. E Jesus chorou por causa do choro de Maria. O choro de Maria comoveu o coração do Senhor. E o fez chorar. O que é devoção, irmãos? O que é amor derramado aos pés do Senhor? O que é? Você vê, irmãos, toda uma grande cidade. Você não vai ver ninguém lá em Jerusalém fazer isso. Lá em Jerusalém, Ele foi recebido, Osana, Osana. Mas a mesma multidão que cantou Osana, também gritou, crucificam, crucificam. Mas lá, lá, em Bertânia é diferente, irmãos. Nosso Senhor tinha três pessoas que seguiam Ele. Tinha os seguidores, tinha os discípulos e tinha os amigos. O Senhor procura é amigos. O Senhor quer uma igreja onde Ele tenha amigos. Deus procura amigos. Irmãos, escute o que eu estou te falando. Deus procura amigos. Não seja seguidor, não seja servo. Seja amigo. Isso é muito especial. Isso está muito claro. Deixe-me te mostrar dois textos. O primeiro está em João, capítulo 15, versículo 13. E o outro no versículo 15. Ele diz assim. Ninguém tem amor maior do que este. De dar a sua vida pelos seus amigos. Imagine, irmãos. Olha que definição linda que nós temos da morte do Senhor. O Senhor morreu, não foi só para nos livrar do inferno. O Senhor morreu por nós, para que nós nos tornássemos seus amigos. E o que isso significa? Versículo 15, responde. No versículo 15, ele diz assim. Já não vos chamo servos. Ele diz. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Aí ele prossegue dizendo. Mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto tenho ouvido do meu Pai. Eu vos fiz conhecer. Porque aos amigos você revela o seu coração. Se você não conhece o coração do Senhor, veja em que classificação você está. Você é um seguidor? Você é um servo? Se você detectar que você é um seguidor, é um servo? Esta noite, esta noite, esta manhã, aprenda o caminho da devoção de Maria. Para que o Senhor tenha você na mais profunda intimidade do seu coração. Aí você vai ver que as coisas se revelarão em uma esfera totalmente diferente. Você não vai viver a vida cristã procurando resposta. Você vai viver a vida cristã procurando sempre Cristo. Mesmo que a resposta não venha. Mesmo que ela ainda não chegou, não importa. Você sabe que Ele está aí. E você pode prostrar aos seus pés. Você sabe que Ele chora. Ele sente. Ele sofre. Chora é uma maneira de me referir, de humanizar. Porque eu creio que aqui está o aspecto da mais profunda humanidade do nosso Senhor. Quando diz Jesus chorou. Mas é uma forma de você compreender. Como o Senhor, Ele sente as nossas orações. Então isso é muito lindo, irmãos e irmãs. Isso vai nos mostrar a igreja. E depois nós temos todo o desfecho. De Jesus ressuscitando a Lázaro. Mas aqui tem algo que eu quero também chamar a atenção. É que em Betânia, a vida sobrepõe a morte. Em Betânia, a vida sobrepõe a morte. Quando Jesus ressuscita a Lázaro. Isso nos mostra algo. Betânia é um lugar de vida. Assim como é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o lugar da vida. É o lugar da vida. Do poder da vida em ressurreição. É na vida da igreja. Que nós experimentamos o poder da ressurreição sobre a morte. Morte em todas as suas esferas. Seja nas emoções. Seja na nossa espiritualidade. Seja como for. Mortos em delitos e pecados. Seja em que esfera for a morte. Ela não sobrepõe a ressurreição. O poder da ressurreição. Que está na igreja. Aquele poder que Paulo descreveu em Efésios 1. A partir do versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos. Cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Que ressuscitou. Exerceu a Cristo. Em Cristo. Ressuscitando dentro dos mortos. Fazendo assentar acima de todo o principado. Potestade. De todo nome. Que se possa nomear. Não só neste século. Mas também no vindouro. E para ser o cabeça. Para encabeçar todas as coisas. Nosso Senhor Jesus. Odeu a igreja. A qual é sua Betânia. A qual é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas. Este é o poder que está na igreja. O poder da ressurreição. Meus irmãos e irmãs. A igreja não é uma coisa pequena. Não deixe Satanás mentir para você. Mostrando algumas coisas. Dizendo isso a igreja não é irmãos. É Jerusalém. Não é Betânia. A igreja é algo muito maravilhoso. A igreja é o lugar da alegria. A igreja é o lugar do poder da ressurreição. A igreja é o lugar aonde há os amigos. Que amam. E que se prostram aos pés do Senhor. E verdadeira devoção. É o lugar daqueles que confiam. É o lugar daqueles que sabem esperar e dizer. O meu Redentor vive. E eu sei que ele vai se levantar ao seu tempo. A sua hora. Não na minha hora. Mas no seu tempo. Ele tem tudo nas suas mãos. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Elas disseram. Se o Senhor estivesse aqui. Meu irmão não teria morrido. Mas elas descobriram algo a mais. Não importa. Como a morte mata. Não importa. O quanto a morte reina. O Senhor destrói. Todo o poder do reino da morte. Porque ele foi aquele que venceu a morte. Foi aquele que a morte não teve poder sobre ele. E glórias a Deus por esse mal. E tudo aquilo que ele conquistou. Como diz Paulo em Efésios 1. Ele derramou sobre a igreja. Você pode agradecer a Deus por isso. Você pode ser grato a Deus por isso. Meus irmãos e irmãs. Vamos a mais um exemplo aqui. Que eu quero terminar. Virando uma página. No capítulo 12. Do evangelho de João. Seis dias antes da Páscoa. Foi Jesus. Versículos 1 a 8. Foi Jesus para Betânia. Onde estava Lázaro. Veja a ênfase aí. Estava Lázaro. A quem ele ressuscitara dentre os mortos. Delam-lhe pões ali uma ceia. Marta servia. Porém aqui Marta não estava com aquele mesmo espírito. Que nós encontramos no capítulo 10. Sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Veja a ênfase sobre Lázaro. Parece que Lázaro aqui. O milagre é mais importante do que o Senhor. Que coisa linda irmãos. Nós vamos aprender aqui. A ênfase aqui. Jesus. Apareceu perto aqui. Diz que foi Jesus a Betânia. Nesse. Nesses dois textos. Percebe a ênfase sobre Lázaro. Onde estava Lázaro. Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria. Tomando uma libra de bálsamo. De nardo puro. Esse perfume era tão caro irmãos. Tão caro. Eu vou tentar traduzir ele no nosso vocabulário. Ele correspondia naquele tempo. A 300 dias. De salário. De um trabalhador. Então quando você contrata lá um funcionário. Você paga ele por dia. Então imaginemos que você pague a ele 150 por dia. Que seja talvez o valor. Normal. Comum. Então você multiplica isso por 300. E aí você vai ter ideia. Do valor desse perfume. Esse perfume vinha. De uma região da Índia. Levava em torno de. Seis meses. Dependendo da época do ano. Até três anos. A viagem. De seis meses a três anos. Dependendo da época. Você imagina. Por isso que ele era caríssimo. Nardo. Só quem já sentiu o cheiro de nardo. Sabe o que ele é. Perfume caríssimo. Aí diz assim. Muito precioso. A frase muito precioso. Significa. Caríssimo. Caríssimo. É assim que tem que traduzir. Esta. Frase. Esse nardo era caríssimo. Imagina irmãos. Como é que uma mulher coloca tanto dinheiro. Num frasco de perfume. Eu creio que não tem nenhuma das irmãs aqui. Que tem em casa um perfume mais caro do que esse de Maria. Trezentos. Trezentos dias de trabalho. Ela economizou. Para comprar esse perfume. Sabe para quê? Ungiu os pés. Do Senhor. Aqueles pés que ela tanto amava. Era ver o Senhor. Ela estava nos seus pés. Aqueles pés que chegaram ali empoeirados. Todo mundo olhando para Lázaro ressuscitado. Todo mundo querendo fazer pergunta para ele assim. Como que é lá? Ele o centro das atenções da mesa. Para Maria não. Para Maria o centro era o Senhor Jesus. Na igreja ninguém é importante a não ser ele. Ninguém tem a nossa atenção aqui a não ser ele. Por isso que a gente fala tanto. Irmãos vamos ver o que a gente está cantando. Porque se nos nossos cânticos ele não é o centro. Então não é cântico. É música. Tudo que a gente faz. Esse aplauso lindo que nós damos aqui. É para ele. Esses instrumentos. É para ele. As nossas vozes aqui é para ele. Ele é o centro das nossas atenções. A nossa alegria. O nosso choro aqui é para ele. Esse é o nosso nardo puro. E com certeza nós trouxemos o nosso nardo. Hoje para derramar aos seus pés. De gratidão. Ou em adoração. Em gratidão a ele. Aí diz assim. Que esse perfume encheu toda a casa. Ela enxugou com seus cabelos. Aquilo que para ela era honra. Ela enxugou aqueles pés. Tão amados. Ela enxugou com seus cabelos. E sabe o que isso fez? Fez com que toda aquela casa. Foi tomada por aquele perfume. Toda aquela casa. Aquele lugar foi tomada por aquele perfume. Que lindo. Que glorioso é isso irmãos. Esse deve ser o nosso culto. Escute meus irmãos e irmãs. Eu peço a vocês. Considerem isso aos pés do Senhor. Nós não podemos ter um culto que seja menos do que isso. Não podemos pensar que vamos sair de casa. Só aqui para assistir ao culto. Para comer o pão. Beber o cálice. Cantar uns cânticos. E depois ir para casa. Isso é profanação. Não é assim que nós saímos. Todos nós saímos lá dos nossos lares. Porque nosso coração tem que ser esse aqui. De dar a Ele o nosso culto. De dar a Ele a nossa vida em louvor e adoração. Que desperdício irmãos é ficar em casa. No momento que eu posso estar aqui. Que desperdício é não aproveitar esta hora. Que desperdício é estar aqui em sua mente como a de Marta agitada. Pensando no amanhã. Ansiedade é você viver do amanhã. Que desperdício é esse? De você não se entregar. Não se render. Não adorar. Não esperando nada. Não espere nada. Não busque nada. Não pensa nada. Só desfrutando. Na sua consciência. Tendo a certeza. A fé. Daquilo que Ele disse. Onde estiver dois ou três. Reunidos em meu nome. Ali eu estou presente. Ah irmão. Se nós perdermos isso. Nós profanamos. Aquilo que é tão sagrado. Que o Senhor nos deu. Aqui nessa terra. Que é um oásis. É um oásis para nós. É um. É uma das maiores terapias. Que o cristão pode ter. A reunião da igreja. Com a presença do Senhor. A comunhão dos santos. Com a presença do Senhor. Irmãos. Não existe. Capítulo maior da Bíblia. Que trate disso. Como. O Evangelho de João. Capítulo 17. Quando o Senhor tratou. Da questão da nossa comunhão. Da nossa unidade. Como Ele rogou ao Pai. Para que nós fôssemos um. Mas um. Mas um. Como eles. Como a trindade. É esta unidade. Que Ele busca em nós. É esta comunhão. Que Ele busca em nós. Uma comunhão. Como a trindade. Ou uma comunhão. Reflita. Ou que. Produza. Luzes. Uma. Comunhão. Que tenha o reflexo. Da trindade. Então você vê que. Aí. Judas. Judas disse. Um dos seus discípulos. Que estava ali. Por que. Por que não se vendeu. Esse perfume. Por trezentos denários. E não. Deu aos pobres. Meus irmãos. Eu sei que aqui. A gente vê Judas. Mas. Na verdade. Não foi Judas. Tem mais. Alguém aqui. Em. Mateus. Capítulo 26. Versículo 8. Aonde. Essa história. Também é contada. Nós vamos ver o quadro real. Aqui em João. Nós não vamos ver o quadro real. Por isso que. É importante. Nós lermos. As passagens paralelas. Dos evangelhos. Para nós vermos o quadro real. O quadro real está aqui. Mateus 26. 8. Diz. Vendo isso. Indignaram-se os discípulos. E disseram. Para que. Esse desperdício. Sim. Coloque esse texto. Junto aí. Os discípulos. Não foi Judas. Talvez Judas. Falou. E os outros falaram atrás. Talvez Judas. Foi o que expressou. Mas na verdade. Todos estavam ali. Juntos. Dizendo. Para que esse desperdício. Irmãos. Desperdício. Maria buscou. O que ela tinha de mais valioso. Foi algo. Escandalosamente caro. O que ela fez. Escandalosamente caro. Tanto dinheiro. Num perfume. Por que que ela fez tudo isso? Porque aqui. O Senhor está mostrando o coração de Maria. Meu irmão. Minha irmã. Deixa eu te dizer algo. Você sabe. Que o seu coração. É aquilo que o Senhor tem de mais precioso em você. Os nossos afetos. Os nossos afetos. É o que o Senhor tem de mais precioso em nós. Por isso o provérbio diz. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Guarda. Aqui está o coração de Maria. E o coração de Maria. Estava naquele frasco de perfume. Naquele frasco de perfume. Maria estava dizendo. Como é que ela via o Senhor. Naquele frasco de perfume. Maria estava dizendo. É assim que eu vejo o Senhor. É assim que eu amo. É assim que eu cultuo. Quantas vezes nós entramos numa reunião da igreja. Entramos mudos. E saímos calados. Sem nenhuma expressão de gratidão. De louvor. De adoração. De nada. O que você é seguidor? O que você é amigo? Amigo. Nós somos chamados para ser amigos. É isso que Jesus tinha. Em Betânia. Uma comunidade de amigos. Então você vê aqui. Ela entregou para ele. Aquilo que ela tinha de mais valioso. E o que aconteceu? O perfume tomou toda aquela casa. Meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Eu peço para vocês. Não percam isso de vista. Quando você vir para a reunião da igreja. Quando você estiver sentado. Dois ou três. Dois ou três. Como tem sido triste. Irmãos. Em tantas comunidades. Os irmãos perderam o senso. E a consciência. Disso aqui. Eles não valoram muito mais. A uma mesa. Sem realidade. Só mesmo pelo ritual. Do que a espontaneidade. A gratidão. A adoração. Tudo é feito dentro de um cronômetro. De uma liturgia. Virtual. E os irmãos saem. Mensagens são ministradas. Os irmãos não gastam nem tempo. Para poder agradecer a Deus. Já tomam o microfone. Irmãos. Já dão os avisos finais. E mandam os irmãos embora. Os irmãos estão perdendo o senso. Do que realmente significa. Nós estarmos aqui. Porque nós estarmos aqui. Significa. Irmãos. Que é só um reflexo. Daquilo que nós. Vivemos no dia a dia. Nós não temos que. Preocupar com as reuniões no domingo. Não é. Entre os domingos. Mas é o dia a dia. O dia a dia. Tem que me preparar. Para essa hora. Por isso que é tão importante. Irmãos. É isso que vai. Te ajudar. Nessa hora. Tão negra. Tão escura. Que esse mundo está vivendo. Esse mundo perturbado. Conturbado. Sem luz. Cristãos. Desfocados. Que triste. Irmãos. Que triste. Você vê uma igreja desfocada. Sem rumo. Sem direção. Apegada a homens. Tendo sua esperança em homens. Crendo. Irmãos. Que esse país. Vai se tornar. Um reflexo do céu. Como se o Brasil pudesse. Refletir os céus. Longe disso. Irmãos. Longe disso. O lugar onde os céus e a terra se encontram. É na igreja. O lugar onde os céus e a terra se encontram. É aqui nessa reunião. A reunião da igreja. É o lugar onde os céus e a terra se encontram. Seja como Maria. Não tenha sua expectativa. Em mais ninguém. Coloca toda sua expectativa. Naquele que está no trono. Por você. Naquele que sente suas orações. Ele não só ouve. Ele sente. Jesus sentiu as orações de Maria. Jesus sentiu as orações dela. Suas lágrimas. Ele sente as nossas. Quem daria? Quem morreria? Quem deixaria? O trono. Por uma cruz. Quem? Por você. Por mim. Eu não merecia. Maria não merecia. Mas ela viu o que ele merecia. Independente de quem ela era. Ela não fez nada. Por obrigação. O que ela fez. Escandalizou a muitos. E eu digo para vocês. Se a nossa vida não escandaliza as pessoas. Nosso amor pelo Senhor não escandaliza as pessoas. É porque nós não amamos. Isso é fácil de ver. Quantas vezes você é convidado para algumas coisas. Alguns compromissos. Você tem a oportunidade de estar com o Senhor. Você diz. Ah, realmente eu vou. Não posso perder. Eu digo para você, irmão. Irmã. Quem me conhece sabe que eu não estou falando isso aqui à toa. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Quantas vezes um chazinho de panela. Alguma coisa assim. A gente deixa muitas vezes o reunir. A mesa. A hora da palavra. A hora da comunhão. É nessa hora que você joga o seu nardo fora. É nessa hora que você. Não admite. Mas você está dizendo. Ele não é tudo. Para mim. Quando ele é tudo. As pessoas vão se escandalizar com você. E você diz. Eu não posso. Por quê? Porque eu tenho que estar com o Senhor. Na comunhão com os meus irmãos. Não é que você vai viver um alienado. Não é que você vai se tornar uma pessoa delicada. Mas é que muitas vezes. É nessas horas. Nessas situações. Que nós provamos. Que nós provamos. O quanto não amamos. O quanto o nosso nardo é precioso para nós mesmos. E nunca para ele. É nessas horas, irmãos. É nessas horas que isso pescruta o nosso coração. Ela fez algo que escandalizou. Mas deixa eu terminar. Abra comigo agora. Lucas capítulo 24. Versículos 50. A 51. Lucas capítulo 24. Versículos 50. A 51. Diz assim. Então os levou para Betânia. E erguendo as mãos. Os abençoou. E aconteceu o quê? Enquanto os abençoava. Ia se retirando deles. Sendo elevado aos céus. E aqui nós temos que colocar o outro texto. Atos dos apóstolos. Capítulo 1. Versículo 11. Quando aquele anjo diz. Esse mesmo Jesus. Que vocês estão vendo subir aos céus. Do mesmo modo. Ele descerá. É um quadro muito lindo. Quando você junta esses textos. Você consegue ver aqui. Os grandes estudiosos. Dizem o seguinte. Que quando Jesus subiu ali. No monte. Para poder ascender aos céus. De um lado estava Jerusalém. Do outro lado estava. Betânia. Então naquela hora. Nosso Senhor estava de costas. Para Jerusalém. E Ele estava com seus braços levantados. Sobre Betânia. E Ele ascendeu aos céus. Não como. Daquela vez que Ele estava com os discípulos. A caminho de Emmaus. Que Ele desapareceu repentinamente. Da frente deles. Não. Aqui diz que Ele foi se levando lentamente. Abençoando eles. Abençoando eles. Ele abençoando eles. Ele saiu com a sua face voltada para Betânia. Para os seus amigos. E Ele se elevou. E quando você lê Atos capítulo 1. Quando o anjo diz. Do mesmo modo. Ele voltará. Aqui nós temos que pensar. De uma maneira bem especial. É que o Senhor vai voltar para Betânia. É para Betânia que Ele vai voltar. Ele partiu de Betânia. Ele voltará para sua Betânia. Porque é em Betânia que está todo o seu prazer. Ah meus irmãos. Vamos unir todas as nossas forças. Uns com os outros. Para que o Senhor tenha entre nós. A sua Betânia. Para que nós sejamos este lugar do prazer do Senhor. Da alegria do Senhor. O lugar onde Ele. Ele tem prazer de visitar. Tem prazer de estar. Que este lugar. Essa reunião. Nossa vida. Cada um de nós. Temos esse coração de Maria. Porque é isso que Ele busca. Essa é a igreja que Ele voltará para ela. Essa é a igreja que Ele virá buscar. Que Deus os abençoe. Meus amados em Cristo. Nós vamos cantar aqui algumas canções. Logo a seguir nós vamos tomar o pão, beber o cálice. Que o Senhor nos dê esse coração. Que o Seu Espírito nos ajude a ter esse coração, irmãos. Coração da gratidão. Coração do amor. Coração da adoração. Coração que descansa. Coração que sabe que tudo está nas mãos do Senhor. Mesmo vivendo dias sombrios. Nós ainda temos uns aos outros. Lembra daquela palavra de Balaão. Quando ele olhou Israel. E ele foi tentar amaldiçoá-los. Ele disse assim. Esse é um povo que vive só. E é verdade, irmãos. Aqui nesse mundo. Muitos cristãos vão demorar a descobrir. Mas é importante que descubra logo. Nós só temos uns aos outros. A medida que a volta do Senhor se aproxima. A medida que as trevas. Intensifique sobre este mundo. A medida que todos os poderes das trevas. Trabalhem sutilmente. Para esfriar o nosso coração. Para desviar a nossa visão. Para nos desviar do propósito. Deus nos deu um lugar de comunhão. Que é a reunião. Que é o Seu povo. Que é a vida da igreja. Este lugar sempre será o nosso oásis. O lugar do fortalecimento. Da comunhão. Da alegria. Do prazer. Do renovo. É neste lugar que o Senhor vai exercer. A sua poderosa terapia. De cura. De restauração. Sobre nós. Glórias a Deus por isso, irmãos. Louvamos ao Senhor. Sejamos a sua Betânia. Que Deus vos abençoe. Senhor, nós te louvamos. E te agradecemos, Pai. Obrigado por esta oportunidade onde nós podemos estar aqui aos teus pés. Ouvindo a tua palavra. Senhor, tenha em nós o teu prazer. Tire de nós, Senhor, este coração de Marta. Dá-nos o coração de Maria. Esse coração da verdadeira devoção. Do verdadeiro quebrantamento. Da confiança. Da entrega. Da rendição. Deste louvor puro, verdadeiro. Como um nardo derramado sobre o Senhor. Abra os nossos olhos nesta manhã pelo colírio da tua palavra, Senhor. Mostra os teus anelos por nós, Senhor. Atraia o nosso coração a ti, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos comer do Senhor nesta hora. Queremos beber do Senhor nesta hora. Tenha aqui, Senhor, todo o teu prazer nesta reunião. Que haja aqui muitas Marias rendidas aos teus pés, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.